O combate ao tráfico de drogas também aconteceu aqui na região, a Polícia Civil de Aramina, com o apoio de policiais das delegacias de Miguelópolis, de Garapava, da Polícia Militar, inclusive o Canil do BAEP, realizaram também hoje pela manhã uma operação de combate ao tráfico de drogas. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de maconha e a prisão ainda de um investigado. Como você está vendo aí, a droga apreendida durante esta operação. Ainda foram apreendidos o celular e, inclusive, a polícia já fez aí também a representação para a quebra de sigilo telefônico do investigado. O indiciado foi colocado à disposição da Justiça e foi também solicitada a conversão em prisão preventiva. Durante a respectiva operação, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão em regime aberto, contra outro alvo por condenação definitiva. Estava em regime aberto, houve aí a condenação definitiva e o criminoso acabou atrás das grades. São ações importantes da polícia. Estava em regime aberto, houve aí a condenação definitiva e a condenação definitiva. Estava em regime aberto, houve aí a condenação definitiva.